Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos do amigo Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final 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 Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Na superfície Na superfície Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusões, seu pescador de ilusões Valeu a pena Canto minha vida com orgulho Na minha vida aí tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção E eu vou o que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Minha gata, morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu ia estar com você Já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou correria, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Hoje estou feliz Acordei com o pé direito Vou fazer de novo Vou fazer muito bem feito Sintonia Telepatia Comunicação pelo Cotex Boom, bye, bye Boom, bye, bye Legenda Adriana Zanotto